Nesse vídeo eu vou te contar como será a primeira temporada do The Cuphead Show na Netflix E também vou falar pra vocês o nome dos episódios E assim vai dar pra vocês terem uma ideia de como será a primeira temporada da série E tá incrível hein gente, ficou animado? Então vem comigo Olá pra você que está assistindo, tudo bem com vocês galera? Eu sou o Eros e hoje gente eu vou contar pra vocês como que tá a primeira temporada do The Cuphead Show Essa série maravilhosa que a gente tá tão ansioso pra poder assistir E que ela vai ser lançada no dia 18 de fevereiro de 2022 Lembrando vocês que eu vou assistir a série ao vivo lá no meu canal na Twitch Tem um link na descrição, me segue lá pra você poder assistir junto comigo Vou tá assistindo bem no dia 18 assim que lançar E bom gente, já foi confirmado pra nós que a primeira temporada da série terá apenas 12 episódios São episódios bem curtinhos, cada episódio tá em média de 9 a 10 minutos Apesar de ser bem curto, os episódios estão muito legais Chama a atenção demais galera e com certeza você vai se divertir assistindo ele Eu tive acesso aí ao primeiro episódio, assisti ele e fiz um review aqui no canal pra vocês Se você não assistiu, assiste lá, também tô deixando o link aí na descrição Nesse vídeo eu conto pra vocês como que tá o primeiro episódio E tá incrível hein gente, só digo isso pra vocês Mas vamos lá que eu vou contar pra vocês aqui o nome de pelo menos 5 episódios Que até então eu sei 5 episódios Esse é o nome desses 5 Então vou tá contando aqui pra vocês o nome e o que se trata cada episódio Tá, vou resumir bastante pra não dar muito spoiler pra vocês tá O primeiro episódio galera é conhecido como Carnamal Que é o nome do parque lá do The Cuphead Show E temos aqui uma pequena descrição Dizendo que os dois irmãos, o Cuphead e o Magma Tropecem em um tipo de parque Mas o que eles não sabem é que é um truque do diabo Onde ele captura as almas para ele E é exatamente isso galera Esse parque serve pro diabo coletar as almas De um jeito um pouco mais fácil Pra não precisar sair fazendo um contrato por aí Assim como no jogo E é um episódio que tá muito legal, muito divertido de se assistir tá Já o segundo episódio galera é chamado de Criando a Mamadeira Que é basicamente onde o Cuphead e o Magma recebem uma visita de um bebezinho Eles estão lá na casa do Heather Care De repente a campainha toca e chega um bebezinho Onde o Cuphead e o Magma tem que cuidar deles Só que esse bebezinho não é totalmente do bem E acaba causando muita bagunça Colocando a culpa assim no Cuphead e no Magma Um episódio também muito engraçado, muito divertido Já o terceiro episódio galera é sobre o Ribby and Croax Quando a gente vai conhecer os sapos aí na série Tá muito legal esse episódio também A gente vai conhecer o navio deles lá na série obviamente Onde tem muitas músicas, muitas danças É um episódio bem legal também galera Assim como todos eles Já o quarto episódio galera é sobre o Magma Conhecido como Magma e Perigoso Esse aqui eu não tive acesso, não sei como que tá tá Mas eu sei o nome galera E provavelmente como o próprio nome do episódio diz Vai ser um episódio sobre o próprio Magma Alguma coisa vai acontecer e com certeza vai ser muito legal Já o quinto episódio galera e o último que eu sei aqui tá É conhecido como Doce Tentação E esse episódio aqui é quando eles vão conhecer a Miss Chalice Lá na cidade que é como se fosse a terceira ilha lá do jogo E cara esse episódio na minha opinião tá um dos mais legais Tá muito top de verdade Eu tô muito ansioso pra poder assistir a série completa E infelizmente só vai ter uma temporada né galera Por enquanto pelo menos E é claro dependendo do quão famosa ficar essa série Provavelmente eles vão lançar pra gente novas temporadas no futuro Mas por enquanto só temos a primeira temporada com 12 episódios Mas gente, tá sensacional Tô ansioso demais pra poder assistir a temporada completa Deixa a sua opinião aí nos comentários Vocês aí estão ansiosos? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia E não esquece de me seguir lá na Twitch TV O primeiro link aí na descrição Vou tá assistindo com vocês a série lá na Twitch Assim que for lançado No dia 18 de fevereiro de 2022 Então já corre lá e me segue E é isso gente Vou ficando por aqui Muito obrigado pela presença Até a próxima e tchau Tchau